O amanhã Deixado pra amanhã Guardado pra depois Olhando pra depois Virado em ilusão Cansado do que foi Saudoso do que foi Da forma que saiu Da forma que saiu Da solidão do amor Mas amanhã vai ser Num movimento só Que faz da luz o greu E da madeira a pó Mudando a forma de ter A forma de ser Mudando a forma de ser Mas amanhã vai ser Num movimento só Que faz da luz o greu Mudando a forma de ser E da madeira a pó Mudando a forma de ter A forma de ser Mudando a forma de ser Mudando a forma de ser Spratira менas